Música Demorou Música 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 Só mais um Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Música Me chama de cachorra que eu faço a uau, me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo, demorou Me chama de cachorra que eu faço a uau, me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo, tem só mais um Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want Eenie weenie, teeny weenie, shriveled little short dick man Don't, 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 don't want, don't want, don't want, don't want, don't want Don't want no short dick man, demorou Don't want no short dick man, demorou Me chama de cachorra que eu faço a uau, me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo, me chama de gatinha que eu faço miau Se tem amor a Jesus Cristo, demorou Ai, gente, só mais um Não chama de cachorra, eu faço um mal